O que é o Senhor? O que é o Senhor? Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela serra triste marcou As cenas lindas que o tempo já cortou Você é minha majestade do bem Trazendo show ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ponte enamorada muito E agora sou em um pé E agora sou em um pé E agora sou em um pé